Olha aí gurizada, começamos a segunda parte do vídeo aqui e a gente vai começar pelos chevetes aqui. Fala Tchakiano, que é esse vermelho aqui? Esse é um SL88. Esse aqui, ou CSL. Cara, ele é bem liso, né? Interior cinza claro. Cinza clarinho. Qual que é a ideia dele? Ele tá bem lisão, né? Esse carro eu desmontei pra guardar, até pra manter, né? Os frisos ali estão todos guardados. Tirou tudo, 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 tudo. Guardou tudo. Os cibos de baixo. As rodas, já fiz jateamento. Tem duas pintadas, duas no fundo ainda. Todas as rodas do ano dele. Bem liso, cara. Bem liso, né? Motor é zero, perfeito. Mecânica, caixa. Vamos dar uma olhadinha no cofre ali? Tá muito sujo. Tu tava me falando que ele... É muito bonito aqui o cofre dele, bem lacradão. Eu tenho bastante foto dele antes de botar aqui. E... E... Só lá? Só lá a coisinha? Frente perfeita, tudo. Olha só, cara. Cabo e vela eu tinha botado novo. Eu fiz a água antes de parar aqui e botei o óleo zero. Agora pode. Mais um para-choque de ômega aqui, ó. Olha aí, ó. Quem tiver atrás de um para-choque, fala com o Thiago aí que dá brinque, né? Daqui a pouco vai, né? Daqui a pouco vai. Tá, e essa joia aqui? Aqui é uma SL-E89. Preto. HC Turbo. HC Turbo. Cara, é liso, né? É tudo novo nesse carro, né? Quatro pneus zero. Quatro pneus BF Clodrift zero. E essas rodas? Essas rodas são das primeiras que vieram, que eram bem réplica mesmo da original, né? E elas são o que, hein? Alumínio? Alumínio puro. É diferente da que é vendida hoje, que a borda é um pouco menor e ela é pintada. Essa aqui é alumínio puro. Era um tempo atrás, quando ainda tinha. Ela era R$3,600 cada par. Tá brincando, cara? Tudo isso. Antes do dólar subir. Ah! Era R$3,600 cada par. Cada parzinho. Cara, o carro é liso, né? E aí? Isso aqui, ó. Esse parafuso aqui não tem 50 km rodado, mas ele enferruja de ficar parado. Tá. E aí? Fala um pouquinho pra nós aqui. O que que tem aqui dentro? Eu tenho pistão AP. Pistão AP pra 1.9 e asa. Uhum. Eu hoje não botaria, mas tem as bielas Fiat, aquelas que no início da carreira lá se botava, né? Uhum. Já tinha, daí eu só fiz o que tinha que ser feito. Cabeçote do PIB, Porto Alegre. A maioria aí vai conhecer. Sim, bem feitinho, né? Curto, ângulo, válvula, tudo que poderia ter, ele tem. Uhum. Turbina Master Power. Pois é, tu tava me falando aqui. Nova. Nova. Não tem 50 km rodado. Pressurização eu fiz aqui. Cara, que doideira. Esse carro foi matéria de revista, tem revista dele. Sério, cara? Ah, tu tinha me falado já uma vez, né? Olha só, sequinho e tudo. E o coletor? Coletor novo também. Uhum. Eita, ali. Eu ia botar um SPA, mas entrou em falta quando eu resolvi. Uhum. Ah, não tá aqui a revista. Não tá. Ah, mas beleza. Eu guardei em algum lugar pra não ficar envelhecendo, né? Essas rodas são demais, né? Porta meio ruim de fechar. Aham, bem ruimzinho. E essas rodas aqui? Isso é réplica de Mercedes, né? Uhum. 14? Mercedes, 13. 13. Ela tem um nome específico, eu não sei dizer agora. Uhum. Toda a revista é barata, não é nem preço de Elique. Sério? É coisa de 700 pila. Monza, né? Monza, se usava, eu me lembro de época, lá em 80 e poucos. Monza, Chevette e Passat. Isso aí. Lembrei agora, cara. Se usava bastante. Olha o que é esse carro aqui, hein? Buenas, e aqui? 3.09393. Essa daqui? Tá pertinho da placa preta, né? Tem um vídeo no canal, vou deixar aqui no card, aqui em cima. Eu filmei ela em 2017. Isso aqui foi um salvamento, né? Quem quiser assistir o vídeo aí. E ela veio parar nas tuas mãos aqui, cara. Eu, durante muito tempo, eu cobicei essa daqui. Falava... Tá saindo, tá saindo o jogo de BBS. Uhum. Já tem pneu zero ali guardado no dia, novo. Uhum. Assim que saem as rodas de reforma. Olha o que é o carro. Ela tá com 126 mil. Azul, Oxford. Eu até não me lembro quanto que eu... Mas era um pouquinho mais de 100.108, eu acho. Algo do tipo que ela tava lá na época com o Daniel. Cara, funciona tudo, né, Thiago? Não tenho o que dizer do carro. Olha só. Essa daqui é aquela suprema. Cara, eu passei durante... Olha, muito tempo. Eu conversei com o Daniel. Eu tinha vontade de comprar dele. Mas não tinha grana, né? Eu também passei esse tempo. Cara, olha só. Isso aqui foi um salvamento. Olha aí, gurizada. Tudo bem? Olha só. Eu tô aqui atrapalhando o vídeo de vocês. Mas é o seguinte. Se tu quiser ajudar o canal a crescer e não sabe como, clica no link aqui abaixo. Seja membro e bora lá. Olha só o que é o carro, cara. Olha só. Ela ficou muitos anos parado, né? Essa é a história dela. Ele salvou ela e agora estamos com... Estamos... Está continuando com ela. Está a história. Agora vai ter mais um salvamento aí, né? Uhum. Agora nós vamos botar... Tem outro. Uhum. A radiador vai zero. Uhum. Detalhezinho do ar ali que tem que terminar. Não, mas aí é... Não, e o carro que tá... Perfumaria. O que me preocupa aí é botar as rodas no lugar e os pneus... Tá. E o que que tem aqui no porta-mala dela? No porta-mala tem PowerTech. Pronta pra venda. Pronta pra venda? Qual é a pedida das rodinhas? Mil e meio. Mil e meio. Reformadinha. Olha aí. Pra quem quiser entrar em contato, né? Tiago, olha só, cara. Olha que tá o carro aqui. Ah, sim. Isso aí é. Não tem, né? É o detalhe mais bonito dela. Ah, não tem, cara. Os carros têm Step Zero, né? De época, né? Essa Suprema aqui... Cara, na época eu fiz o registro dela... Bom, agora a tendência é só melhorar, né? Ainda mais. Olha só o que é o brilho, cara. Ah, cicatriz do tempo, né? Não tem. Isso aí é inevitável, né? E não colhido ainda, né? Desse aqui. Sério, cara? Só tá no tempo agora. Só tá guardado aqui pra não ficar no sol. Olha aí, ó. Tudo GM. Aqui na frente. Pra quem gosta. Olha ali as borrachinhas. Os faroletes aqui do CBE. E aí tu tem o teu 3.0 lá, que é o parzinho dessa, né? Só que daí com teto solar. Tem o azul igual a ela e tem o 9.4. Vermelho e o chumbo. Cara, é massa, né? E aqui? 7.8 com plástico nos bancos ainda. Sério? Vamos ver. Vamos ver. Eiii. Puxa pela capa lá também. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá nos cantos. Ficou tampou bem ali. Mas lá tu vê a plástica. Aham. Lá, ó. Aqui? Cara, olha o cheiro desse carro, cara. É, é de época, né? Olha aqui. Fala sério. Eu não tiro pro sol, mas quando eu preciso botar ele ali onde tá a Suprema, eu tampo. Será que o painel é zero, o marrom, né? Uhum. O volante nunca sai do lugar, tem o lá que não para... Cara, mas olha o que são essas laterais aqui, ó. Tu vê que não tem, né? Esse carro tem manual do proprietário zero, que tu não acha um carro 2010 hoje no estádio. Manual desse carro não tem uma folha amarela. Sério, cara? Não. Olha só que doideira. Tirado aqui em Canoas, lá para os altos. Sim. Que ainda existe, né? Sim. Acabei de vir de lá, né? Exato. Olha aqui. Olha só. E as rodinhas? Bom, pneu Michelin careca aí também, uns quatro. Carreca? Pode olhar. Não, não tem miséria, né? Do ano 2013, ó. Guardado para virar história também, ó. Hã? Bosch do ano dele. Saiu, né? Tirei esses rios. Mas olha só. Cara, eu vou passar aqui rapidinho aqui atrás para não te atrapalhar mais, porque tu disse que tu está com três e meio aqui, né? Olha só. Passatão. O chevette, cara. Isso aqui era o que... Essa cor de chevette aqui, cara. Nove e cinco, nove e seis. O cara pegava... Era aquelas rodinhas taludas. Lembra? As quinze. Lembra disso? Isso aí. Com os panelão na traseira, trocando a Australian Crawl. E aí? Qual é a ideia? O que que tu está fazendo com ele? Cara, esse carro não precisa de restauração total, mas ele precisa de cuidado. Ah, não. Mas, cara, ele está liso, né? Tem marca do tempo, né? Ele tem grande parte de pintura original ainda. Ele é 7,8? 7,8 SL. É o primeiro desse ano aí, né? É um carro que de andar é espetacular. Chegou aí no encontro uma vez com ele, né? Vários. Ah, eu me lembro. Essa rodinha aqui é sensacional. Tem lá no voo, lá no... No voo Luiz? Tem encontro lá, cheio de ônibus aí, ele junto no meio, divertido. Que loucura, né? Isso lá. Quantos anos atrás já, né? Porra, muito tempo. E lá atrás daí? Salvamento. É, o Gol GL ano 2000, que agora vai passar pra... 2,0 lá. É, um GL, motor 2000, agora vai passar pra ser feito ali. E vai ser pintado todo esse carro. Os dois agora, próximo, terminando o Celta ali. O Tubarão, eu tô trocando roda ali, que tá pneu murcho e tal, vou levar ele pra Sapucaia na outra garagem. E o Passatão? E aí vamos organizar o Pátio. O Passat é o único que não tem venda de tipo nenhum. É, tem história? Ele é desde o primeiro carro de venda, era ele. Sério, cara? Era o carro de andar e o de sustento. Sério? Não vende. Não volta mais, não sai mais. Tá guardado. Bah, que show, cara. Agora vai chegar a vez dele. Esses carrinhos aqui, cara. Esse aqui é 97? Esse é 2000 com ar. 2000 com ar, cara. Muito tempo eu dei com esse carro também, né? Eu lembro. Quantos encontros eu fui? Eu lembro, pô. Algum, né? Quantos encontros eu fui com ele? Tá, e aí, Thiago, me diz uma coisa, ó. A situação aqui. Pra quem quiser te encontrar aí, ou pra negociar um carro, ou pra fazer uma arte, qual for a arte, seja mecânica, seja de estética, como é que faz pra te encontrar? No fone. Tá, me diz. Diz aí, por favor. 9-3-2-9-30-0-8. Tá, vou deixar na descrição também. 5-1, obviamente, né? Pra quem é de fora. O Instagram tá como Thiago Santos. Thiago Santos, tá. Tá, e não só isso, né? O Instagram lá vai começar a ser postado no movimento, mas eu vou começar. Eu falei no início do vídeo que tu é um pouco envergonhado, mas vem aqui. Não, o cara não é acostumado e correndo dia a dia. Eu tenho muito vídeo e foto de manutenção, só que eu nunca joguei. Pro pessoal que é mais de casa, eu mostro, o pessoal fala pra todo mundo, indica alguém. Mas eu, por não ter um local ainda que eu gostaria pra atender, eu nunca divulguei. Não, e outra coisa, né? E não só pra isso, pra quem quiser negociar algum jogo de roda, alguma coisa, tu sempre tem, sempre alguma coisinha diferente, né? Tu faz, ou manda fazer, a linha, faz o que tem que ser feito pra depois negociar, né? A escada da venda de carro tá fechando esse ano os 20 anos. Pouca coisa, né? Bastante. Uma pena não ter como a gente ver os outros carros agora. Tamo de passada aí, né? Tem muita coisa agora. Mas eu sei, a gente... Há um bom tempo a gente tava pra fazer aí, né? Um furdunço. Tem quatro anos isso, né? Pô! Então tá aí, ó. Pra quem gosta, né? Pressão aí de graça, essa ideia boa, hein? É bonito esse auto, cara. Essas rodas aqui, então, não tem o que dizer, né? Ó a Fiotec lá no meinho, lá. Não, show de bola. Ô Thiago, vou fazer meu agradecimento pra ti aqui. E não... Eu tô pulando um monte de coisa, mas preparação, esse tipo de coisa aí, não é pros fracos, né? Obrigado. Tá pra... É só chamar o cara daqui, ó. Apesar de tá parado aqui... Uma vai ser feita e a outra tá com o motor... Novo. Novo. E aí, não rola jogar esse motor pra cá? Ah, até talvez, né? Mas o ideal é fazer cada um na sua, certo? É. Fazer um só, né? Ah, então tá. Isso é questão de tempo, né? Precisa de tempo. Depois pinta uma oportunidade ali, anda também. Ah, com certeza. Então tá, Thiago. Obrigado aí por compartilhar um pouquinho, beleza? E o Thiago é o cara. Se começar a conversar com ele, ele não vai parar nunca. E aproveita que ainda é de graça. É, é verdade. Feito, cruizado? Obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse paraíso aqui que o Thiago nos proporcionou agora, né? Então é... Só curtição. Feito? Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau.